Música Caramba! Que droga! Ae! Oi! É uma vó cheia! Agora pode? Boa! 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 Caramba! Caramba! Ae! Caramba! O cara! Onde é o trugulero? Caramba! Tá com o cara! O que? O que? O que? O que? Tira! 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 Você fez tudo agora, Renan? Será mesmo? Olha o Toninho que entrou lá, é! Dá pra ficar ali, é! Saí? Vai! Tira! 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 Ura! e as duas bolas dele era gol sabia se não bate no caralho ligeiro caralho agora só vi futebol nele olha se fosse a escolinha aí ó por enquanto eu chamar só ele o cara ganhou a bola na cabeça dele agora o brilhoso não foi ele perdeu a bola para o cara será que não pegou não chuta mesmo brilhoso aí então a gente pega e chuta oi 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 oi